Aô pessoal, tô de volta, satisfação, agradecendo sempre, primeiramente, adeus, segundo a vocês do outro lado, trazendo mais um pouco papo e mais funk, dessa vez com ele, MC, o menor da VU daquele jeito então, é, o menor da VU apareceu, demorou, demorou, mas apareceu, eu falei por aqui, passa vários, vários mano, que até então, eu não programo nada, o mano aparece, e aí se eu falo que é Deus que envia, tá aí mais um, mó satisfação, já vai deixando seu like, seu comentário, certo mano, VU vai levar dele aí pra vocês ouvirem, em cima do beat do nosso amigo, RF3, certo, manda aí, pega a visão. Tô em busca do progresso, eu quero contar cifrão, me joguei de cabeça no funk, me inspirei no MC, não, tenho os parceiros da antiga, que tá caindo na ilusão, tá capoça da lojinha, me estupando a cabeça na mão, tá furgando no dia a dia, tá pensando o cumprir, me dá bom, tá chamando a atenção das novinha, tá passando de motocão, quando tu carrega no cativeiro, você vai ver como é opressão, só pra isso é sua, mas ela dela é tudo, como é tudo, como é tudo bom, 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 por isso que Deus me deu proteção, Minha peça é minha caneta, meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção, eu levo a diária Minha peça é minha caneta, meu crime é o funk É opção de escolha, você tem que escolher o melhor pra você E o E acertou, acertou, mano, é do funk mesmo A voz, mano, é meu grau, você já conhece o trampo dele Deixa eu te perguntar, que quebrada você é, meu bom? Lá da Vila União, lá, Bené Vila União, salve aí a rapaziada da Vila União, certo? A recepção do rapaziada é com você, você é nascida e criada lá, não? Nascida e criada, aí que é da hora, né? Tem raiz, o bagulho, certo? A rapaziada já conhece tudo de pequeno, você cantando lá, que quebrada? Eu te vi, velho, rapaziada lá Meu grau, meu grau, meu grau, meu grau Eu sou da Zona Sul, hoje resido aqui na Leste, se você ver Mas eu falo que a humildade te leva caminhos até então Que quando você vai ver, tá ligado? Nós pode tudo, nós faz tudo Só tem que fazer certo É não fazer o que gosta R.F.3 fechando a imagina Beat pesado Volto nesse beat, pois o beat é mil grau esse beat, aí, certo? Ela pousou no cordão Ela pousou no cordão Então, meu não tá ligado Eu dou minha missão Trajada onde se encone A jujita, a minha face Eu tô dentro do poçadê Além do Z calcado Só quero quando a malade Minha família tá bem Quem me protege não dorme Também eu digo amém E tudo tá nos conforme Minha família tá bem E quem me protege não dorme Também eu digo amém E tudo tá nos conforme E da sofrida não tem mais Quem não queria tá atrás E até o fim do ano eu garanto Por aqui nós vai ter mais E da sofrida não tem mais Quem não queria tá atrás E até o fim do ano eu garanto Por aqui nós vai ter mais E até o fim, quando ganha os furos, aqui nós vai ter mais É, trabalhando e persistindo É, viu, grau, boa satisfação ter você aí, menor Tá ligado? Vamos voltar É isso mesmo, vamos voltar sempre com mais esse pouco pop Mais funk que eu sei que a rapaziada gosta E o menor já tá sendo o primeiro aí Gostou de novo, vamos pra cima É o Gaviú e o Bené E o R.F.3 E não tem papar ninguém, certo? Esse ano, chegando ao fim Tá desejando a todos aí um ótimo Natal Ótimo Feliz Ano Ótimo, voltamos todos Ótima virada do ano Ótima virada do ano pra todos E um beijo no coração de todos Certo, mas Antes de nada, vai cantar mais um aí pra nós Porque aqui é pouco papo E mais funk, certo? Manda lá, meu Vai lá, vai lá Eu acordei segunda matinada Vai pé do progredo pra minha família Bom bom, vou buscar o que eu quero Sem beijar ninguém no dia a dia Sou esse sem mistério Vou concluir minha carreira artística Pessoal pra Deus me ajudar Eu não vou sair da minha periferia Eu meto com a minha rainha Vou dar bom conflito e uma bom minha linha Não vou passar louca a vida Você espira só, moleque da vida Chega na live funk Eu sei contratado pela condizinha Hoje eu sou contratado pela condizinha Hoje em dia a minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo com a família Quero paz e muita alegria Hoje em dia a minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo com a família Quero paz e muita alegria Alegria Tô vivendo com a minha carreira artística É, alegria, felicidade Métrio de rua Métrio de rua Viro pensado sempre certo E fechado com várias aí Tá ligado então Só fechamento Só fechamento Tamo junto Satisfação novamente Fiquem com Deus Sucesso sempre É nóis Boa Boa